Olá pessoal, tudo bem com você? Sou o profissional da Seja Flores. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse belíssimo arranjo com botões de girassóis. Vamos para nossa aula? Para fazer o botão do girassol, nós vamos precisar apenas de três frisadorzinhos, simples, prático e rápido. Botão do girassol, claro, você nunca viu esse botão artificial e nós vamos ensinar aqui ele totalmente de EVA e você vai ficar maravilhada com a naturalidade que ele vai trazer para você. Então, a primeira pecinha que eu vou usar é o frisador da sépula pequena. Por quê? Porque a sépula pequena me traz a centralização do miolo do girassol. Olha só que lindo aqui, eu frisei aqui dentro, olha só, recortei, pode recortar até pela tampa, tá certo? Então, eu recortei. Agora, Naldo, me diz aí, professor, qual foi a cor do EVA? O EVA é amarelo, tá certo? Eu mergulhei na tinta preparada, que é anilina com tinta de tecido, amarela, mergulhei no amarelo novamente, na tinta amarela. Depois, eu dei um toque no laranja, para ficar essa tonalidade bem bonita que você está vendo, tá bom? Então, aqui foi a nossa sépula pequena, tá certo? Que a gente utilizou. Também eu vou usar a sépula grande, mas, professor, por que tanto esse jogo de tamanhos? Claro, justamente para trazer uma originalidade ao seu botão do girassol. Ah, mas de outra maneira, não fica? Eu não encontrei outra maneira. A maneira que eu encontrei foi essa. Se você quiser tentar, você vê, tá bom? Então, eu peguei aqui a sépula grande, utilizei ela também. Aqui, ó, vim aqui, cortei o molde pela tampa mesmo, você pode cortar, e aqui eu frisei a nossa sépula grande, para justamente fazer também, né, no girassol. Vamos colocar também no girassol, no nosso botãozinho do girassol. Então, aqui tem a folha da Vitória Régia também. Temos aqui a folha da Vitória Régia, coisa linda. Aonde nós fizemos o quê? Aonde nós fizemos a folha, a folha do girassol, onde eu frisei. Ficou perfeita, não ficou, gente? Muito linda, muito linda mesmo. E olha o tom. Aqui, o EVA é verde, eu mergulhei na tinta verde, e depois deu um toque nessa parte de baixo, no laranja. Ficou uma partezinha meia seca, você vê que é uma partezinha que está ressecando, ó, veja aqui, ó, tá certo? Você vê os tons de cores que fica, tá bom? Essa daqui também, a sépula, a mesma coisa, o EVA é verde, eu mergulhei aonde? Mergulhei no verde, e deu um toque também no laranja e ficou essa tonalidade que você está vendo aqui, tá bom? Pronto, então aqui a folha da Vitória Régio fizemos a folha do girassol. Então, você já viu aqui as peças que eu utilizei, que são essas três, você já viu, já sabe aonde vai trabalhar para fazer o botão do seu girassol, e agora nós vamos ver aqui como nós vamos fazer o nosso girassol, tá bom? Eu tenho aqui algumas, alguns moldes que eu fiz, aqui é o da folha, tá certo? Não se preocupe que vai estar na descrição aqui embaixo. Como a sépala, ela vem dessa forma, ó, a tampa, ela dificulta um pouco você riscar, mas eu vou também colocar aqui a sépala grande e a sépala pequena, o molde de cada uma delas aqui na descrição, tá bom? Não se preocupe. E também já trouxe aqui o molde, né, para mostrar para vocês da folha que vai ser feita na Vitória Régio, também vai ter o molde aqui na descrição para você, gente, eu estou trazendo tudo organizadinho, tudo perfeito, para que você não erre no seu botãozinho do girassol. E eu quero que você faça o botão do girassol mais bonito do que eu que vou fazer aqui, né? Tem que ficar mais bonito do que o meu, se ficar igual, não vai ficar bonito, tá certo? Ok? Então aqui, ó, tá a folha. Aqui, agora eu estou trazendo as medidas do miolinho do girassol, é preciso. E tudo é feito de papelão, gente, incrível! Tudo feito com papelão. Aqui, ó, eu tenho aqui 10 centímetros. O que é que vai ser 10 centímetros, professor? Vou mostrar para você agora. Eu vou pegar aqui, ó, um pedaço de EVA atualhado, certo? Esse EVA é amarelo, atualhado, ele vem todo perudinho, porque o miolo do girassol tem que ser bonito, tem que ser caprichado. Então eu trouxe esse pedaço, cortei esse pedaço, mais ou menos para ter uma base, e mergulhei na tinta amarelo-ouro. Na tinta amarelo-ouro, e ficou essa tonalidade, o EVA amarelo. Mas eu mergulhei no amarelo-ouro. Pronto, depois que eu faço isso, eu venho aqui agora e vou cortar justamente a cobertura que vai ficar no miolo, tá certo? A cobertura do girassol. Então eu venho aqui, né, já posso riscar ou posso marcar. Você pode pegar o pedacinho de arame, o próprio arame que eu vou usar, você pode marcar. Ou pode usar uma caneta também e fazer isso, tá certo? Eu posso marcar até com arame. Aqui, ó, você apertou, já marcou. Entendeu, gente? Muito prático. Palitinho de churrasco, a caneta também, tá certo? Ó, eu já marquei. Olha aqui, ó, já tá marcado. Talvez não dê para você ver bem, mas eu tô vendo. Eu tô vendo, tá certo? Vou pegar a tesoura e vou recortar. Essa é a medida de onde? A medida da cobertura do miolo. Você vai ver já como vai ser e onde vai ser esse miolo. Aí eu venho aqui, ó, e já vou cortando em cima do risco, certo? Não precisa, se não quiser usar caneta, não é necessário, né, gente? Você usa somente o palitinho de churrasco ou a ponta do arame mesmo que você vai usar para fazer o seu lindo botão do girassol. Que lindo, né, gente? Então esse botão do girassol é inédito aqui no nosso canal. É a primeira vez que nós vamos ensinar esse botãozinho. Claro, aqui no nosso canal já tem um belíssimo, é, um belíssimo arranjo de girassol, né? Isso no quadro. Então você já pode ver o girassol montado. Aí você soma a aula do girassol com o botão agora e mistura e vai fazer uma aula espetacular, um trabalho espetacular, tá bom? Pronto, aqui eu cortei, ó, aqui tá o miolo, né? Olha aqui, ó, 10 centímetros. Olha só o tamanho, certo, ó? Pronto, aqui a cobertura, tá certo? Pronto, já cortei, agora a gente vai olhar aqui, agora, pra outra parte. Essa parte aqui, ó, menorzinha, vou mostrar pra você. Ó, essa parte é bem menor, olha só, olha o tamanho. Então aqui vai ser o miolo propriamente dito, tá certo? O miolo vai ser feito aqui. Esse aqui é só medida pra gente cortar, né? Tá certo? Então aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, somente pra fazer a medida do atualidade, tá bom? Só a medida. Pronto, fez, coloca pra lá, certo? Agora, o miolo já é diferente. O miolo eu vou usar um pedacinho, uma rodinha de EVA de sete e meio centímetro, sete e meio centímetro, aonde nós vamos usar pra fazer o que agora? Pra nós fazermos o nosso lindo botão do girassol. Então eu venho aqui agora, vou pegar um arame de número 14, você pode usar o arame também de número 16, você pode usar também o arame de número 18, dependendo do tamanho dos galhos, né? Tamanho do pé do girassol que você vai fazer, tá bom? Pé a gente chama porque é tradicional, mas é planta do girassol, não é isso? Mas o pessoal pergunta, ah, professor, você vai fazer um pé de maçã, um pé de, né? Um pé de girassol, então a gente tá falando o pé por isso, tá bom? Então a gente vem aqui agora, ó, nós vamos fazer o que, ó, aqui, ó, eu furo dois buraquinhos, ó, um no meio, ó, um no meio, ó, é no papelão. Ah, não, e esse papelão, como é que é esse papelão? O papelão tem que ser bem durinho, viu, gente? Quanto mais durinho, ó, melhor. Não pode ser aquele papelão mole e fininho. Ó, esse papelão aqui é fininho, ó, não é aquele papelão grosseiro, não. Então existe papelão de caixa de sapato, vários papelões que você corta e fica bem durinho, ó, bem resistente. Então tem que ser um papelão assim pra fazer o girassol e não desarrumar, né, gente? Tem que ser uma coisa bem caprichada. Mas do jeito que eu vou fazer aqui, ele fica seguro nem que não queira, tá certo? Aí você vem, ó, aqui, ó, coloca, fura outro buraquinho aqui de lado, ó, dá um espaço, de lado, fura outro buraquinho, ó, bem prático, ó, um aqui no meio, primeiro do meio, depois o do lado, ó, pronto. Então eu venho aqui agora, ó, aí faço o quê? Professor, nós vamos fazer o quê? Nós vamos entortar aqui em cima, ó, entorta aqui em cima, ó, tortei, ó, tortei aqui em cima, certo? Agora nós vamos fazer o quê, professor? Eu vou fazer aqui, ó, botar meu dedo aqui, ó, já sei, ó, ó, o espaço do meu dedo, ó, tá certo? Boto o dedo aqui pra mim saber a distância, tá certo? A distância daqui pra cá. Como é que eu sei? É fácil, gente, ó, a mesma distância que eu amassei, ó, a mesma distância que tá amassada é a distância que eu vou amassar novamente pra ele encaixar e ficar encaixadinho. Então eu venho aqui, ó, e vou entortar ele aqui assim, ó. Se não encaixar, você fura o buraco de novo, não tem problema, tá certo? Então a gente vem, ó, eu vou descer mais um pouco e amasso novamente, ó. Amassei, ó, tá quadradinho, ó, aí a gente vem agora, ó, olha, olha pra cá, ó, olha bem, ó, ó, olha só, ó, gente, ó, aí eu venho, ó, olha aí, ó, já no jeito. Olha aqui onde ele entrou, bem direitinho, tá vendo? Agora eu viro e aqui agora eu vou fazer o quê? Vou amassar, né? Eu entorto, ó, aí pra cá, ó, ó, aperto e amasso, certo? O arame é um pouquinho duro, eu gosto desse arame duro porque ele já fica seguro, ó, tá certo, ó, pronto, ó. Agora você pode usar o arame mais mole, o 16, pode usar o 18 e depois fazer uma emenda. Mas eu quero fazer ele já direto no 14, o arame 14 é durinho, viu, gente? Porque o meu girassol vai ficar um pouquinho grande, então eu já fiz aqui, ó, tá do jeito, tá bom? Então eu vou pegar o quê? Posso fazer o forro, né? Fazer o forro, né? Você pode usar papel higiênico, não é isso, gente? Papel higiênico ou algodão, tá certo? Você pode usar um dos dois, papel higiênico ou algodão. Como o algodão é mais caro, eu vou usar o papel higiênico, tá bom? Então nós vamos passar cola aqui em cima, nessa parte, ó, e vamos colar o algodão, o papel higiênico. Mas eu tenho aqui o papel higiênico, então nós vamos usar o papel higiênico. Eu vou fazer aqui, ó, uma porçãozinha assim, ó, pra ficar bem cheirinho. Gente, é bem interessante, é um miolinho simples, né? É um botãozinho simples, mas um botão que traz uma origem, você não dá nada no início. Mas é preciso você assistir a aula do início ao final, pra você ver o resultado, gente. Não dá pra você assistir só o início da aula, nem pular. Se você pular o vídeo, você não vai ter condições de ver toda a qualidade desse botão de girassol, que é perfeito, perfeito, viu? Pronto, aqui, ó, já tá no jeito, ó. Já tá no jeito. Olha só, maravilha, já tá aqui. Eu vou pegar a cola. Eu posso usar qual cola, eu posso usar a cola pano, ó, cola pano, e posso usar também a cola instantânea. Você tem essas opções. Então você vem aqui agora, né, tira aqui, eu vou ver se tá limpinho aqui o bico da cola, porque às vezes o bico da cola não deixa você tirar a cola, né, gente? Mas a gente limpa o bico da cola e fica perfeito, né, essa limpezazinha que você faz. Pronto. Deixa eu dar uma limpadinha aqui com essa parte. Pronto, agora sai, tranquilo. Aí você vem agora, ó, e coloca a cola aqui, ó, em cima, ó, cola branca. Essa é cola pano, pode usar cola de madeira. Como é papel, você pode usar essa cola branca aqui até melhor, né, gente? Até melhor e cola melhor, né? Vai colar melhor pra valer, entendeu? Aí você vem, ó, pronto, passei a cola, vem agora pra cá, ó, e cola em cima, ó. Ó, 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 gente, como fica interessante. Colei, ó, vai ficar gordinho. Ah, não, eu quero ele mais gordinho. Aí você acrescenta. Ah, não, eu posso usar o que mais aqui? Posso usar a pluminha, posso usar papel higiênico, que é esse aqui, posso usar algodão, né? E aí, resto de EVA, se você quiser, um bocado de coisinha você pode usar. Gente, é um miolo bem, bem reciclável. É um miolo excelente pra você fazer. Pronto, aqui já tá pronto. Agora, vamos cobrir. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cobrir agora. Mas antes de cobrir, eu tenho que fazer com que ele fique parecido com o miolo do girassol. E pra parecer com o miolo do girassol, a gente vai fazer o quê? Eu vou forrar aqui com o molde da folha. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos dar uma pintadinha, gente. Bem prático, né? Se você quiser botar pózinho de EVA em cima, marrom, você pode, né? É várias opções. Mas eu vou trazer uma maneira mais prática. Uma maneira mais prática pra você fazer o seu botãozinho do girassol, tá bom? Eu venho aqui, olha só. Aqui eu posso usar, aqui mesmo, posso usar, porque eu vou usar esse pedacinho depois, né? Mas eu vou logo tirar esse excesso. Aí venho aqui agora e faço isso, ó. Aí vai circulando, ó. Vou tirar a tinta do meio pra você ver melhor, né? Aí eu venho, ó. E já vou circulando aqui, ó. Pronto. Vou pegar mais um pouquinho de tinta na tampa da tinta. Aí a gente vem aqui, ó. E vai, ó. Bem fácil, gente. Fácil, fácil. Isso aqui é ótimo pra você fazer. É a maneira mais prática. Como o EVA atoalhado, ele fica todo peludinho, né? Então é essa técnica que nós queremos que você use. Ó. Tá saindo até o pozinho aqui na hora que eu bato, mas é normal, viu? Vou botar mais um pouquinho de tinta aqui na tampa. E nós vamos usar. Né? Pronto aqui, ó. Aí venho aqui agora. Vou colocar mais um pouco de tinta aqui pra ficar bem caprichado. Eu quero ele mais escuro um pouquinho, tá certo? Ó. Aí a gente vem, ó. Esse miolinho você pode deixar amarelinho. Se você quiser, o miolinho fica bonito. Entendeu? Como é o botão, se for surgido, é só você deixar ele todo escuro, marronzinho. Mas como é, né, é o botão do girassol, você não precisa deixar ele todo escuro. Você deixa esse meio assim, tá certo? Eu gosto até de botar o pozinho verde, né? O pozinho de EVA verde no meio. Mas isso é opcional, viu gente? É opcional. Tá certo? Eu vou deixar ele mais escuro nas laterais. Certo? Deixar ele mais escuro. Aí a gente suja um pouquinho as mãos, mas é normal. Ó. Pronto. Eu vou deixar ele assim, dessa maneira. E tá ótimo. A gente já pintou. Qual é a cor, professor? Aqui é a tinta de tecido. A tinta de tecido. A tinta de tecido marrom terra queimada. Tá bom? Tinta de tecido. Não é a tinta de tecido. Tinta de tecido marrom terra queimada. Tá bom? Você vai utilizar pra fazer essa decoração do miolinho do girassol. Tá bom, gente? Então você vem aqui agora. Já tá no ponto. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa parte aqui do miolo. A parte do botão. E vamos colocar aqui em cima. Vamos colar aqui em cima. Tá bom? Então a gente vai dividir bem o meio, bem o centro dele. Aqui, ó. E vamos colar. Vamos passar cola. Eu vou passar cola aqui só na parte. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui nesse centro. Nesse centro aqui eu vou passar um pouquinho de cola. Branca, tá certo? Um pouquinho de cola branca. Mas só pra centrar o papel. Só o papel. Tá certo? Aí a gente vem aqui, ó. Bem centralizado, ó. Pronto, ó. Só pra colar o papel. Porque a parte daqui, essa parte que vai colar e entortar, vai ser com a cola estampada. Instantânea. Tá certo, gente? Pronto. Já colei aqui, ó. Tá colado. Certo? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, segura aqui e corta. E corta essa partezinha aqui, ó. Da lateral. Você vai dando um corte, ó. Ó. Dá um corte alongado. Tá certo? E depois você vem. À medida que você for fechando, você vai vendo se há possibilidade de dar mais cortes. Tá certo? Se dá mais corte aqui, ó. Pronto. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar a cola. Deixa eu abrir a cola aqui. Pronto. Agora a gente vem. E passa a cola aqui, ó. Na primeira parte. Certo? Na primeira parte você passa a cola. Ó. Aí vem e faz isso, ó. Cola a primeira parte. Já colei a primeira partezinha aqui. Vou pegar um paninho aqui pra gente limpar nas mãos. Tá certo? Porque a tinta ainda tá um pouquinho... É bom você pintar e botar pra secar um pouquinho, né? Porque a tinta geralmente sai um pouco. Como eu não dá tempo de secar, a gente já vai fazendo logo. Tá bom? Já vou limpando aqui. Vou limpando meu espaço aqui. Porque eu não gosto do meu espaço sujo, né? Aí a gente já vai fazendo isso. Bom. Aí vai colando, ó. Vem com o outro, ó. A outra partezinha aqui, ó. Aí você cola. Bem prático, gente. Isso aqui é muito prático pra fazer. Aí você vem com essa partezinha aqui, ó. Tá colando meu dedo também, ó. A cola é venenosa. Aí vem, ó. Você divide aqui e vem e cola aqui, ó. Colei essa outra parte, ó. Já colei. Vem pra cá. Passa a cola nessa parte também, ó. Já passa a cola. Vem. E aí já puxa essa partezinha pra cá, ó. Ó. E vai fechando, ó. Ó. Vai fechando. Demora um pouquinho, mas ela cola, ó. Ó. Pronto. Colou. Vem pra cá agora, ó. Pra essa outra parte. E assim, gente. Por isso que eu faço essa divisão, essa divisão de cortes. Justamente pra facilitar. Tá certo? Pra facilitar pra você, ó. Aí eu venho agora, fecho aqui novamente, ó. Fecho. Ó. Fechei. Venho aqui pra outra parte. E assim, sucessivamente. Com muita calma. Com muita paciência. Você não precisa se apressar. Que tudo vai dar certo, né? Que tudo dá certo. Cola, ó. Colei. Agora eu venho com a última parte. Que é essa parte aqui. Né? As últimas partes. Que é essas dois pedacinhos que faltam. Aí eu venho aqui, ó. Levanto aqui. Colo. Ó. Colei. E agora falta esse pedacinho só pra gente fechar. E completar o fechamento do nosso miolinho. Ó. Pronto. Olha só. Vamos ver como ficou agora, né? Vou mostrar pra você como ficou. Eu vou usar aqui um pouquinho do álcool pra limpar as mãos. É sempre bom você trabalhar com um pouquinho de álcool. Justamente porque eu usei a tinta, né? E ela tá um pouco molhada ainda. Ainda tá um pouco molhada. Certo? Aí você já limpa as suas mãos. Certo? É sempre bom trabalhar com um pouquinho de álcool de lado. Agora pronto. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o nosso... Olha que coisa linda. Entendeu? Perfeito. Olha aqui, ó. Essa parte. Olha que tá perfeito mesmo. Aqui quando eu colocar o que eu vou colocar, você vai ver como vai ficar, né? Você vai ver o show de bola que vai ficar. Então aqui, o segredo disso aqui agora é o quê? É você dar uma sustentabilidade com esse pedacinho. Por quê? Porque aqui tá aparecendo o arame. E eu não quero que apareça o arame. Eu quero que fique o trabalho bem feito. O trabalho bem caprichado. Eu amassei o arame e tá aparecendo. Então aqui foi coberto. Sumiu o arame. Mas aqui tá aparecendo. Então pra ficar um trabalho mais bonito, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar justamente essa rodinha do mesmo tamanho do miolo. Então pra fazer isso, eu posso usar um pedaço de EVA. Você pode usar um pedaço de EVA. O EVA não importa se é atualhado ou se é qualquer cor. Não importa porque vai ser coberto. Então você vem aqui e simplesmente você tira um pedacinho de EVA pra facilitar até a colagem das pétalas. No EVA fica melhor do que no papelão. Então eu vou tirar aqui. Não é necessário usar atualhado. Eu tô usando porque sobrou esse aqui e eu vou usar. Mas você pode usar qualquer pedacinho de papelão. De papelão e qualquer pedacinho de EVA. Qualquer cor. Pronto. Aqui ó. Cortei. Vou colar aqui ó. Passo cola aqui ó. Nessa parte aqui. E vou colar esse pedacinho aqui ó. Eu vou colar até o contrário. Certo ó. O atualhado para baixo pra você saber que pode usar qualquer EVA. Ó. Pronto. Colei. Depois que eu colo agora eu venho. Vou fazer o que? Vou colocar ele aqui. Aí eu venho com a parte do papelão para cima. Você fura um buraquinho no meio. Pronto. Furei aqui ó. Vou acrescentar um pouquinho o buraquinho. Porque tem um arame aqui em cima. E eu gosto que ele fique mais folgado. Certo ó. Pronto. Acrescentei um pouquinho. Aqui agora eu vou passar cola aqui ó. Passa cola. Para colar na parte de cima. Aí você vem e coloca aqui ó. Pronto ó. Encaio. Vou encaixar ele aqui ó. Pronto ó. Bem feito. Bem caprichado. Justamente essa parte do EVA é onde vai ser colada as pétalas. Facilita. Porque no papelão às vezes dificulta um pouquinho. Então eu faço isso justamente para ficar melhor e facilitar o trabalho. Então a gente vai fazer o que agora? Nós vamos pegar as pétalas. As pétalas pequenas. Essas pétalas aqui eu vou usar nove pétalas pequenas. Você pode usar mais se você quiser. Mas eu vou usar somente as nove. Tá bom? Vamos usar também da grande. Nós vamos usar quatro da grande. Vamos usar quatro da grande. Que é para finalização. E vamos usar verde pequena. Tá certo? Vou usar verde pequena. Vou usar seis pétalas verde pequenas. Isso aqui é o suficiente para a gente fazer um lindo botão do girassol. Então eu vou pegar a primeira pétala aqui. Passo cola. Passo cola aqui ó. Aqui nessa parte da meia lua. Aqui ó. Nessa parte. Está dando para você ver bem. Tá? Então você vem aqui e faz isso. Você vem aqui na lateral. E já cola ele aqui ó. Você vem e cola aqui ó. Pegando essa parte. Aí aqui você já fecha. E segura ó. Segura. Certo? Já colei esse aqui. Vou passar mais uma colinha aqui para ele fechar melhor. Sempre colando ele como professor. Ó. Dessa partezinha aqui entortando ele para cá. Para fechar no miolo. Para fechar no miolo. Essa é a posição correta para ficar perfeito. Certo? Venho com a próxima. Ó. Passo cola. Gente é muito fácil fazer esse botão do girassol. Muito prático e fácil. Viu? Você coloca cola nessa posição. A cola no amarelo ela mancha um pouquinho. Mas não tem problema. Porque vai ser coberto aqui ó. Você vem ó. Coloca aqui na lateral. Ó. Já cola aqui. Deixa eu pegar aqui a medida exata. Para ele não. Para ele fechar e já ficar na medida. Que eu quero. Pronto. Aqui eu aperto. Embaixo e aperto também em cima. Ó. Fechei a outra. Se eu quiser mais fecharinho. Depois eu passo mais cola. Mas aqui já está bom. Vem com outra. E assim a gente vai sucessivamente passando e colocando. E colocando um por um. Você vem com o outro ó. Sempre essa parte aqui ó. Essa última pétala. Pegando. Cruzando com essa outra. Tá bom? Você vem aqui ó. E ele pegando a cola justamente aqui nessa lateral. Aí você vem ó. Colou. Fechou. Embaixo e fechou em cima. Fecha embaixo e fecha em cima. Olha aqui ó. A parte de baixo como está ficando ó. A parte de baixo. E a parte de cima. Vou pegar outra pétala. Passa a cola. Bem passado. Vem aqui novamente ó. A mesma posição. Cola. Ó. E fecha embaixo. Aperta aqui ó. Pode apertar sem medo que ele não vai desmontar. Ele está muito seguro porque eu botei o forro embaixo. Então esse forro ele dá sustentabilidade ao miolo. Viu gente? Ao miolo. Muito fácil. Muito prático. E eu já quero deixar o convite pra você. Né? E você possa se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos toda semana. Certo? Também pode nos seguir pelas redes sociais. Né? Instagram e o Facebook, gente. Toda semana temos aulas. Temos lives inéditas pra vocês. Tá bom? Então você com certeza vai querer ver as novidades. Os trabalhos inéditos que nós temos aqui no nosso canal. Então não custa nada você se inscrever. Tá certo? Pra ter essas aulas gratuitamente. Toda semana. E saiu aula nova. Você recebe essa notificação. Você tá inscrito. E aí você vai ver nossas aulas. E vai com certeza fazer a diferença nos seus trabalhos. Porque nós temos novidade inédita. Coisa maravilhosa pra vocês. Colei outra, ó. Colei a outra, o outro, ó. Olha que lindo, gente. Olha que perfeição. Coisa linda. Aí, fechou, professor. Ainda tem pétala. Aqui eu não posso deixar essas pétalas de lado. Quanto mais pétalas aqui, mais bonita. Eu botei nove. Mas a pessoa pode colocar mais. E eu vou colocar mais aqui porque tem pétala pra colocar. Então eu venho aqui, ó. Boto mais uma aqui, ó. Eu venho, coloco mais uma aqui. Fecho, ó. Fecho de um lado e fecho do outro. Gente, é muito prático, viu? Aí eu venho pra cá, coloco outra. Aqui dou um espaço. Coloco outra. Porque aqui não vai ter problema nenhum. Não vai ficar desigual, viu, gente? É justamente a ideia essa de você diversificar um pouco, ó. Aí eu colo aqui, ó. Fecho. Olha como tá ficando lindo. Aí eu venho aqui, divido em três pétalas. Botei uma aqui. Dividi em três, né? As três pétalas no meio. Ficou coisa mais linda, viu, gente? Fica mais cheinho, mais bonito. Aí eu venho com a outra e coloco aqui, ó. Fecho aqui, ó. Ó. Fecho aqui. Fecho aqui na parte de baixo, ó. Seguro um pouquinho pra ele ficar fechadinho. E agora você olha. Olha que coisa linda. Show de bola. Ah, professor. Mas esse botãozinho, ele tem que ficar fechadinho? Não. Eu, geralmente, quando é botão, eu faço ele fechado. Agora, se for o girassol, aí eu deixo ele mais aberto. Que o girassol está aqui no nosso canal. Pra você assistir a aula e fazer o girassol. E complementar com os botões que eu tô ensinando pra vocês. Porque essa aula é somente de botões de girassóis. É claro. Eu vou trazer um girassol bonito pra colocar. Pra que você veja o girassol que foi feito na outra aula. Na aula anterior, viu? Então, agora, já coloquei as sépulas pequenas amarelas. Agora, eu vou colocar as sépulas verdes. Ah, professor, precisa. Precisa. Pra ficar original, precisa. Ficar parecendo com o original. Não original, né, gente? Não natural. Mas vai ter uma originalidade igualzinha. Aí, eu venho agora com essa, ó. Faço isso, ó. Aqui na mesma altura. Colo e fecho, ó. Olha só, gente. Vai ficando um trabalho perfeito, gente. Você vai ver daqui a pouquinho como vai ficar o trabalho. Aí, eu venho com outra, ó. Ah, professor, quantas dessas você vai colocar? Seis pétalas só. Pode colocar mais? Pode sim. Pode sim, viu? Aí, eu venho, ó, com outra. Ó. Aqui assim, ó. Aí, fecho, ó. Fecho. Por cima da amarela, ó. Certo? Fechei, ó. Pego outra. Muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Entendeu? E fica um trabalho muito lindo. Você não viu nada ainda. Você vai ver daqui a pouco. Quando a gente finalizar, você vai ver o resultado. Porque o resultado, gente, é... É o final, né? Você não pode ver o vídeo e sair pulando. Você tem que ver todo o detalhe. Senão, você não aprende a fazer. Tá bom? Venho para a escola novamente, ó. Colo aqui, ó. Aí, venho e fecho. Posso botar ele mais alto um pouquinho. Se quiser, para ele fechar mais. Ficar mais fechadinho sobre o girassol. Olha. Venho com outra. Pronto. Agora, nós só temos duas para finalizar. Aí, depois, o professor disse aí. Aí, vem as sépolas grandes. E aonde vai ser? Calma. Você vai ver daqui a pouquinho, né, gente? Aqui é bom. Essa ansiedade é boa, né? É muito boa mesmo. Pronto. Colei. Vou botar um pouquinho de cola aqui. Para a gente poder colar. E essa aula é muito interessante. Porque muita gente ensina girassol. Mas não ensina a fazer o botão do girassol. Né? Com todos os detalhes. E aqui, eu estou dando os detalhes para você. Em tudo, ó. Ficou só esse espaço. É onde eu vou fechar agora. Eu fecho. Né? Ó. Fecho aqui agora. Pronto, ó. Passo cola aqui nesse cantinho para fechar, ó. Fechar aqui. E passo cola aqui no outro cantinho para fechar esse outro lado. Pronto, ó. Fechou. Olha, gente. Olha que coisa linda. Show de bola, não tá? Olha aqui, ó. A parte de trás como está, ó. Olha como está bonito. Esse forro é essencial, né? Esse forro que a gente coloca. Ah, professor. Podia botar EVA de um lado e do outro. Pode. Pode colocar. Mas o papelão já cola um no outro. Com a cola já cola. Então, por isso que não é necessário. Pronto. Agora nós vamos fazer o fechamento com quatro séplas grandes. Essas séplas grandes vão ficar justamente... Agora eu posso apertar aqui. Não tem problema nenhum. Não de mancha mais. Está bem seguro, né? Pode bater, fazer o queira. Porque é papelão, mas está forrado. Não tem como danificar. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar as pétalas grandes e vamos fazer isso aqui, ó. Olha só. Vamos colar aqui, ó. Fazendo isso aqui. Certo? Prático, viu, gente? Muito lindo. Você vai ver agora o resultado. Passo cola aqui, ó. Passo cola aqui também, que é para colar. E aí venho e faço isso aqui, ó. Colo aqui, ó. Primeira. Eu vou até dar mais um espaço para cá. Por quê? Porque eu vou ganhar mais altura. Está certo? Eu vou ganhar mais altura. Olha a primeira. Certo? A primeira eu coloquei. Vou passar na segunda. É o tamanho diversificado das pétalas que muda o quadro e faz o girassol ficar original, viu, gente? Ficar super original. Eu venho com a outra aqui, ó. Chego mais próximo aqui, ó. Bem no cantinho do arame, ó. Mais próximo. Colo, ó. Colei. Colado, ó. Pronto. Aqui ficou aparecendo um pouquinho. Eu vou puxar um pouco. Não pode aparecer nada. Não pode... Ele tem que fechar totalmente. Se ficar aparecendo, fica feio. Eu vou tirar e colocar de novo. Porque não pode aparecer essa parte amarela, viu, gente? Não pode. Tem que ser o trabalho bem feito para não ficar aparecendo. Viu? Pronto. Colei agora, ó. Depois eu colo melhor. Já colei. Vem com a outra. Vou passar cola aqui mesmo, ó. Aqui mesmo. Você passa cola, ó. E cola a outra, ó. Vou colar a outra aqui, ó. Pronto. Colei, ó. E aqui nós finalizamos com a última, ó. Pronto. A gente vem aqui agora e fecha, ó. Com a última. Puxa um pouquinho para trás para não ficar aparecendo. Pronto. Olha só. Colei, ó. Agora nós vamos fazer o quê? Ah, professor. Não está legal. Aqui a gente vai fechar. Tem que fechar ele. Ele não vai ficar dessa forma aqui. Aí a gente passa cola aqui, ó. Aí faz isso, ó. Fecha ele para cá, ó. Ele vai ficar fechadinho por cima do outro. Esse é o segredo. Aqui, ó. Passo cola, ó. Passo cola. E vou fechar. Tem que fechar, gente. Senão não fica legal. Aí eu venho, ó. E aqui eu aperto, ó. Aperto. Ó. Se ficar alguma pétala solta, você cola. Ó. Cola. Esse é o segredo. Passa cola aqui, ó. E vai fechando, ó. 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 Vem e faz isso, ó. Ó. Se ficar um pouquinho solta, você vem e fecha. Não pode ficar nenhuma caída. Ah, mas eu ficava... Tava tão bonito, não. Mas eu acho mais bonito assim. Do jeito original. Do natural. Eu, para fazer esse botão de girassol, eu tive que estudar o botão do girassol, viu, gente? Não dá para você fazer uma coisa tão natural sem você não olhar para ela. Entendeu? Tem que imitar a natureza do jeitinho que ela é. Você vem, ó. Cola. Pega o outro aqui, ó. Cola também, ó. Cola tudo. Aqui eu já estou finalizando, ó. Passa mais cola aqui. Vou passar mais um pouquinho aqui para fechar totalmente, ó. Olha só que coisa linda. Pronto. Aqui nós estamos com o botãozinho pronto. Tá certo? Agora, depois do botão pronto, agora nós vamos dar o acabamento. Vou dar o acabamento agora para você ver como vai ficar o acabamento do nosso botão do girassol. Tá certo? Aguarda só um pouquinho. Eu vou fazer uma limpeza aqui rapidinho. Eu gosto de estar limpo o local para a gente trabalhar bem tranquilo. E agora a gente sujou um pouquinho de tinta aqui, mas é normal, né, gente? Quem está trabalhando, né, geralmente suja um pouquinho. Tá certo? Vou limpar as mãos também. E aí sempre trabalha com um pouco com álcool lá pertinho para você limpar, porque a tinta sai com álcool. Um paninho para você limpar as suas mãos. Claro que quando o miolinho você pinta e bota para secar, com a tinta de tecido é melhor. Fica bem mais prático, ele não vai soltar tinta. Mas como eu pintei aqui na hora, eu não queria deixar de fazer isso para vocês, então deu para sujar um pouquinho. Mas a gente tem como limpar, não é isso? Agora vamos lá. Vou pegar papel higiênico e agora vou engrossar o caule, tá certo? Vou engrossar o caule, vou pegar aqui agora, vou pegar aqui a fita crepe. A fita crepe não, a fita crepe também usa. Eu uso fita crepe aqui e fica perfeito. E também o papel higiênico que é mais barato. Então vamos usar o papel higiênico que é mais barato, né, gente? Então eu venho aqui agora e faço o quê? Passo cola, passa cola, cola branca, cola pano ou cola de madeira. Você passa aqui, lá no cantinho você passa, ele está balançando, mas aqui vai sustentar agora. Aí você vem com o papel higiênico aqui e começa enrolando. Você enrola lá no pezinho, vai enrolando bastante aqui em cima. Enrola, certo? Escola bem aqui, vai enrolando, bota mais cola aqui para ficar bem o pé do girassol. O canto lá, o início do girassol tem que ficar perfeito, né? Então a gente vem aqui, enrola bem no pezinho lá, aperta, engrossa um pouco mais, porque o pézinho do girassol é mais grosso. Então você vem, ó, vai apertando e deixando ele mais grosso, ó. Ó, olha aqui, ó. O que eu estou fazendo? Pronto, agora eu desço enrolando, ó. Desço enrolando, ó. E engrossando o caule, ó. Está dando para ver direitinho, né? Ó. Ó. Aqui está todo cheio de cola, ó. Para poder colar bem, viu gente? Se você não fizer isso, não vai ficar legal, viu? Então eu gosto do trabalho super original. Então eu venho aqui, ó, vou enrolando, ó. Ó, vou tirar a mão do meio para você ver, ó, aqui, ó. Ó, vou enrolando aqui. Aí ele fica com as barriguinhas, mas é normal, está certo? Ó. Olha aqui, ó. Pronto, aqui está bom. Aqui já está bom. Eu vou finalizar, passo cola. Pode usar fita crepe? Pode sim, eu uso fita crepe também, viu gente? Fica bem legal. Olha aqui, ó, como ficou. Ó. Perfeito. Olha o botão como está lindo. Olha atrás, certo? Como está legal. Perfeito, viu gente? Aqui sujou um pouquinho, cola, mas isso acontece. Isso é normal, está certo? Quando suja assim, você pode colocar mais uma pétala dessa verde em cima. Eu coloquei quatro, mas pode colocar mais. Para o botão ficar mais bonito, Se colocar mais quatro séculas grandes, fica mais lindo ainda, viu? Está certo? Então a gente vai agora pegar o quê? Pegar a fita, fita de EVA, atualhada, ó. Eu pintei de verde, está certo? Aqui o atualhado, porque o caule do girassol, ele é peludinho. Então eu peguei, para ficar mais próximo do natural, eu peguei a fita de EVA, atualhada, Cortei, pintei dentro da tinta verde. Pintei na anilina verde com a tinta de tecido, ó. E aqui agora nós vamos dar originalidade à nossa planta, né? O nosso botão, porque nós vamos fazer uma plantinha. Então aqui, ó, está as folhas. As folhas eu fiz a mesma coisa, ó. Olha o caule das folhas. Eu fiz o que eu vou fazer aqui no caule grosso. Eu fiz nas folhas, está certo? Botei o atualhado, está certo? Você vai ver, para ficar bem natural. Então agora eu vou pegar a cola instantânea e vou trabalhar com a cola instantânea. Venho aqui, passo cola, ó. Aí venho e agora vamos passar fita. Lá no pezinho mesmo, ó. Você vem, passa fita, ó, e vem enrolando, ó. Passa cola para ficar bem seguro. Aí vem, vai enrolando, vai enrolando, ó. Ó, gente, já vai ficando do jeitinho que eu desejo, ó. Está vendo, ó. Aí eu venho, ó, vou descendo, ó. Olha como vai ficando. Perfeito. Aí venho, passo cola aqui, ó. E fecho com essa parte. Venho, pego outra tirinha, está certo? Eu sempre trago bastante tira. Passo cola. Aí venho, vou colocar a primeira folha agora, certo? Aí venho, ó. Enrolo, vou enrolar aqui para cobrir essa parte. Deixa eu tirar aqui. Pronto, aqui assim fica legal. Ó. Pronto, vou botar a primeira folha. Primeira folha, eu venho aqui mais embaixo, ó. Ela, geralmente, as folhas são mais embaixo. Passo cola. Boto a primeira folha. Enrolo, ó. Desço um pouco. Boto a segunda folha, ó. Segunda folha. Mais embaixo um pouco, ó. Enrola, apertando, ó. Desço mais um pouco, coloco outra folha. Gente, fica um espetáculo, gente. Fica lindo demais. Super natural. E essa folha também trouxe uma naturalidade perfeita para esse trabalho, viu? Não é difícil, né? Não é difícil fazer. É prático, econômico e você vai fazer a diferença com esse trabalho. Eu tenho certeza que ele agora vai fazer a diferença. Tem gente que monta arranjos somente com o girassol, porque não sabe fazer o botão. Mas agora você vai ter a oportunidade de fazer o seu botão e montar junto com o girassol. E vai ser um espetáculo o seu trabalho. Pode ter certeza que o resultado vai ser bem diferente de todos os resultados que você já teve com os girassóis que você faz. Pronto, aqui agora eu finalizo. Enrolando, ó. Vou finalizar. Passo aqui um pouquinho de cola para finalizar. Pronto. Agora vamos fazer o quê? Nós agora vamos mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui para você dar uma olhada. Certo? Vou abrir aqui para você dar uma olhadinha, ó. Essa partezinha vai entrar na argila. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrindo, ó. Vou abrindo, ó. Olha. Vou abrindo. Vou já mostrar para vocês ele de lado. Vou entortar ele um pouquinho aqui, ó. Vou botar essa folha puxando para cá um pouco, ó. Olha só, gente. Que coisa linda. Vou mostrar para vocês agora, ó. Olha que coisa linda. O show, o show, olha. Show de bola. Olha que lindo. As folhas você pode botar só para um lado. Ou você pode colocar da sua maneira. Tá certo, ó. Então, a perfeição do trabalho é isso aqui. É a mão. Você coloca a sua mão. Você dá o que você tem de melhor. Entendeu? Criatividade, ideias. Então, é isso que eu quero dar para vocês. Ideia, criatividade e originalidade no trabalho. Porque isso é que vai fazer a diferença no seu projeto, no seu trabalho. Tá bom? Ok? Depois de pronto o nosso lindo botão, Agora nós vamos montar, né? O nosso lindo arranjo do girassol. Ou planta do girassol. Olha que lindo aqui, ó. Prontinho, lindo. E eu fiz ele justamente maiorzinho. Olha só esse aqui. Maiorzinho para a gente colocar, né? Aqui no início do nosso vaso. O vaso já está preparado. Veja aqui, ó. Agila, botei algumas pedrinhas. Coloquei aqui umas casquinhas de madeira para ficar bem natural. E o vasozinho divino e de plástico. Muito bonito. Também eu trouxe para dar uma decoração mais bonita ainda no nosso lindo arranjo, né? De girassol. Eu trouxe o girassol. Porque o arranjo ia ser só com botões. Mas eu trouxe o girassol. Por quê? Não fiz o girassol. Mas já tem uma aula aqui no nosso canal. Tem uma aula maravilhosa no nosso canal. Tudo passo a passo. Ensinando a fazer o miolinho. Fazer tudo direitinho. Colocar as pétalas. Tudo perfeito. Tá bom, gente? Então, vou colocar um girassol aqui para complementar os botões. Ok? Então, aqui tem um botãozinho menor. Tem um botão maior. E tem esse botão aqui, gente. Esse botão é especial. Por quê? Porque aqui eu coloquei um pozinho de EVA verde. Olha o pozinho do EVA verde dentro. Olha. Lindo, 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 né? Veja só. Eu coloquei. Você pega o pozinho de EVA. Rala. Rala o EVA verde no ralo. E vem o pozinho e joga. Bota cola e bota no meio. Para ficar lindo assim, ó. Bonito, tá vendo? Então, ficou perfeito. Olha os botões como ficaram perfeitos, ó. Perfeitíssimo. Olha esse outro aqui, ó. Então, do jeitinho que eu ensinei aqui, ó. Sempre fica um mais bonito do que o outro. Nunca fica um mais feio do que o outro. Mas um sempre fica mais bonito do que o outro. Então, vamos montar agora. Para montar é muito prático. É muito fácil. Então, a gente vem com o primeiro. Eu já entortei a pontinha do arame. Já está torta. Eu coloco ele bem no centro, ó. Ele já está viradinho para você. Olhando para você. Aqui você é o sol. E ele é o girassol. Tá bom, gente? Ok? Pronto. Eu vou escorar ele aqui, ó. Para ficar bem bonito. Pronto. Já está no jeito. Vou montar ele de frente para você. Para que você tenha toda a noção do trabalho. Eu vou colocar agora esse outro aqui, ó. O girassol. Eu vou colocar ele já mais baixo um pouco. Tá certo? Vou colocar ele mais baixo. Venho aqui, ó. Coloco ele aqui, ó. Vou descer mais um pouquinho. Ó. Na argila. Vou descer mais um pouquinho. Pronto. Aqui está no ponto ideal. Olha, perfeito. Perfeito. Tá certo? Agora nós vamos colocar os outros botões. Por quê? Um botão do girassol, ele às vezes sobe para sair lá em cima. Mas tem uns que vai subindo para sair em cima. Então, eu fiz justamente trazendo essa ideia para vocês. Tá certo? Essa ideia. Vou entortar mais um pouquinho. Você pode entortar mais ele um pouco para o seu lado. Tá certo? Aí eu venho aqui, ó. Vou puxar a folhinha para cá. Essa folha tem que ficar bem dividida. Bem dividida mesmo. Certo? Essa aqui vem para cá. E aqui a gente coloca, ó. Essa aqui eu vou deixar ela pegando aqui. E aí eu coloco esse aqui, ó. Olha que lindo. Perfeito. Agora, o outro, que é o menorzinho, eu vou cortar mais um pouco. Vou botar ele mais embaixo. Corta aqui. Aí você vem aqui, ó. Baixa mais um pouquinho aqui. E aqui você coloca, você puxa as folhas um pouco, ó. Puxa as folhas para cá. Certo? Algumas folhas você pode apertar para ela descer um pouquinho mais aqui, ó. Certo? Essa eu vou puxar mais um pouco para cá de lado. E aqui a gente vai ter a base para colocar o outro, né? O outro giga só. Deixa eu puxar um pouquinho a folha para não ficar atrapalhando. Então a gente vem aqui, ó. Vou botar essa folha para cá. Para a parte de trás, ó. E vou subir ela um pouquinho, ó. Para ficar perfeito. Aí vem para cá com esse giga só. É isso? Com esse. E coloco ele aqui, ó. Olha aí. Que coisa linda. Gente, fica perfeito. Um trabalho prático. Fácil. Gente, que qualquer pessoa consegue fazer. Vou fechar ele um pouquinho. Vou olhar como ele ficou. Vou dar uma arrumadinha aqui, tá certo? Puxar as folhas um pouco para frente para você ver. Porque ele é mais de canto, né? Então a gente vai puxar um pouco as folhas. Você organiza tudo aqui. Pronto, ó. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu puxar um pouco aqui essa parte. Pronto. E aqui está o nosso lindo arranjo de botões de girassol. Você gostou? Se você gostou, clique no gostei. Comenta, curta, compartilhe. Um grande abraço para você. E até a próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto